O que acontece se comemos carboidratos refinados? Em geral, possuem poucas fibras e fazem você sentir fome pouco tempo depois de se alimentar, pois são absorvidos rapidamente pelo organismo. Isso eleva o nível de glicose, que é açúcar. Na corrente sanguínea e gera um pico de insulina, hormônio responsável por levar a glicose, que é a energia, para dentro das células. Caso toda essa energia não seja gasta, ela é estocada como gordura corporal. E essa é a diquinha da Ana de hoje. Até a próxima! Tchau!